Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais uma aula do Projeto Faima. Eu sou Felipe Cisnando e hoje eu vou dar uma revisão de português para a nossa E do terceiro ano. Lembrando sempre, por favor, acessem o AVA, não deixem de acessar o AVA, os professores sempre botam conteúdo lá, é muito importante, os professores de português botaram os mapas mentais bem interessantes lá para você olhar também. Então não deixem de estudar pelo AVA. Então vamos começar. Primeiro, quais são as nossas 10 classes de palavras que nós temos na língua portuguesa? Nós temos substantivo, adjetivo, artigo, advérbio, numeral, preposição, conjunção, interjeição, verbo e pronome. Um jeito muito usado para separar essas classes também é quanto à variação, porque existem classes que são variáveis e outras que são invariáveis. Como que eu te digo? Por exemplo, substantivo. Você pode variar o substantivo com, por exemplo, quanto ao número. Eu tenho cadeira e eu tenho cadeiras. Você pode variar esse substantivo. Outro, adjetivo. Você pode variar ele quanto ao número e quanto ao gênero. Por exemplo, uma menina bonita, duas meninas bonitas. Um menino bonito. Dois meninos bonitos. Você varia quanto ao gênero e quanto ao número. Outro, artigo. Você não tem o artigo a, as, o, os, um, uns, uma, umas. Então, ele varia entre número, pessoa e ainda ele pode ser indefinido ou definido. Então, ele é variável. Agora, a gente vai entrar na nossa primeira classe aqui que vocês vão ver que ela é invariável. O advérbio. Você não pode mudar essa palavra quanto a pessoa, número, gênero. Você não pode mudar quanto a nada disso. O advérbio, ele é invariável. Você não varia, por exemplo, nunca de acordo com pessoa, número. Você não pode variar, mas, aquele mas, conjunto, aquele... Desculpa. Você não pode variar o sempre de acordo com o número, pessoa, nem nada. Esses advérbios são invariáveis. Numeral. Numeral é variável. Você não tem um, uma. Um masculino e uma feminino. Então, preposição. Aí, outra classe, invariável. Por quê? Você não varia a preposição por causa de número ou de pessoa ou de gênero. Porque nós temos a preposição D. Você não varia isso só por causa do gênero ou do número. Você não tem o D e o Ds. Você não tem o feminino e o masculino D. Ele é invariável. Outro invariável é a conjunção. Por exemplo, conjunção, mas, que representa a oposição. Você não varia ela de acordo com o número, pessoa, é mas e sempre é mas, você não varia. Interjeição. Vamos lá. Interjeição confunde a cabeça de muita gente. Por quê? Muita gente não sabe o que é uma interjeição. Uma interjeição é basicamente uma exclamação. Como assim uma exclamação? Principalmente porque ela, geralmente, é seguida de um ponto de exclamação. Por quê? Você chega pra alguém e fala, alguém embaixo de você e você fala, ai. Ai em si é só uma palavra, mas ela representa uma exclamação sua, é você expressar esse sentimento. Ou então, você chega pra alguém e fala que, esse que, ele tem um sentido de interjeição também. Porque você está exclamando por meio do sol dessa palavra, mas ela é uma interjeição. Outro, verbo. O verbo, ele varia, tanto é que você conjuga ele, né? Que você conjuga de acordo com a pessoa, primeira, segunda, terceira, singular ou do plural. Ou então, você conjuga quanto ao tempo, futuro, pretérito, presente. Pronome. Pronome é outra classe. E que você varia. Ah, não sei se, não lembro se eu falei, mas interjeição não varia, é invariável. Pronome é outra coisa que você pode variar. Vou pegar o exemplo dos pronomes possessivos. É meu lápis e a minha caneta. Você varia, por exemplo, quanto ao gênero. Então, essa é uma das principais formas de você separar essas classes em algumas categorias. Então, por hoje, vai ser só isso. Realmente, espero que vocês tenham aprendido. Lembre-se que ninguém é tão grande que não possa aprender e nem tão pequeno que não possa ensinar. Muito obrigado pela atenção de vocês hoje. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.